Dos sofisticados hotéis de Las Vegas, aos lendários arranha-céus de Nova York, até as torres recordistas da Malásia, a humanidade vem testando os limites da construção. Quão alto podem erguer-se estes edifícios? Quem constrói estas torres? Como elas são construídas e por quê? Descubra isso em uma análise que só acontece por trás dos mais espetaculares arranha-céus do planeta. Os arranha-céus foram criados com o simples propósito de dar às pessoas um lugar para trabalhar. Eles são construídos onde os terrenos são escassos, o valor das propriedades é alto e não há outro lugar para ir senão para cima. Nos últimos 100 anos, eles também tornaram-se símbolos da peripécia tecnológica e do poder corporativo. Os mais altos são produtos de uma batalha pelos céus, uma guerra em andamento para construir o maior edifício comercial da Terra. Os frutos desta guerra hoje são nomes familiares. A Sears Tower. O Empire State Building. O que os arranha-céus têm é o poder de excitar a imaginação, a emoção e a memória das pessoas. Os arranha-céus são edifícios de que as pessoas podem se orgulhar coletivamente. O fator que leva a construção de edifícios muito altos, na verdade, é o ego. E é também a necessidade das pessoas de se apresentar ao mundo dentro de um contexto tecnológico. Nós fizemos isso, Nova York fez isso na virada do século, para mostrar à Europa que nós havíamos chegado. Em certo sentido, o Sudeste da Ásia está fazendo isso agora para mostrar que eles estão retornando, porque tudo começou lá em primeiro lugar. Esta é Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Antigamente, esta era uma nação pobre que sobrevivia com a exportação de borracha, madeira e óleo de coco. Então, a Malásia tornou-se o principal exportador mundial de semicondutores. E uma onda de dinheiro novo a ajudou a destacar-se entre os países em desenvolvimento. Kuala Lumpur está repleta de novos arranha-céus, mas nenhum deles alcança os edifícios mais altos do mundo. As Petronas Towers. Nós jamais planejamos que eles fossem os edifícios mais altos do mundo. O primeiro grande desafio para o arquiteto era que nós queríamos construir um edifício que fosse diferenciado, que fosse imponente e que também incorporasse os diversos elementos de nossas próprias tradições. Porque enquanto nós olhávamos para o novo milênio, esperando ser um país internacional, nós também gostamos de manter as raízes de nossas tradições. Com 452 metros de altura, as Petronas Towers são a mais recente conquista da engenharia no século XX. Elas também são uma afirmação simbólica do poder econômico e do orgulho de uma nação. Arquitetonicamente, elas são uma exibição pirotécnica em aço e vidro. Este projeto teve início com uma concorrência. Foi solicitado a arquitetos mundialmente famosos que projetassem duas torres de escritórios que seriam construídas no centro de Kuala Lumpur e, portanto, no coração da Malásia. O projeto vencedor do arquiteto Cesar Pelley consistia em duas torres simétricas unidas em seu ponto central. Pelley baseou a forma das torres em um padrão de arabesco e islâmico. Dois quadrados formam uma estrela que simboliza a relação entre o céu e a terra. A estrela de oito pontas cria uma forma com 16 ramificações. As colunas circulares principais foram colocadas nas ramificações. Duas torres menores foram então adicionadas às torres principais, proporcionando ainda mais espaço para os escritórios e suporte estrutural. Eu senti que, para que os edifícios se identificassem com Kuala Lumpur e a Malásia, a coisa mais importante era projetar torres que não se parecessem com edifícios que alguém tivesse visto em Nova Iorque, ou Chicago, ou Frankfurt, mas torres que tivessem uma imagem que pudesse ficar associada para sempre com Kuala Lumpur. Eu gosto de dar o exemplo da Torre Eiffel. Nós a associamos com Paris e a França, mas ela não tinha nada a ver com a tradição arquitetônica ou o caráter de Paris antes de ser construída. Se ela tivesse sido construída em Londres, nós a consideraríamos uma torre muito britânica, ou em Berlim nós a acharíamos uma torre muito germânica. O mesmo ocorre com as torres de Kuala Lumpur. Elas foram construídas na Malásia e serão associadas à Malásia para sempre. A tarefa de transformar o grandioso projeto de pele em uma realidade de aço e concreto coube ao engenheiro estrutural Charles Thornton. Uma das desvantagens da engenharia de estruturas é que poucas pessoas sabem o que nós fazemos. A grande imprensa sempre tende a dar os créditos de todo o projeto para os arquitetos, e o público então passa a achar que é o arquiteto que faz todas aquelas coisas, quando nós sabemos que existem os engenheiros mecânicos, elétricos, hidráulicos, estruturais, engenheiros de elevadores, de estruturas externas. Mas o engenheiro estrutural é talvez a pessoa com maior responsabilidade, porque se nós cometemos um erro, a perda potencial de vidas é inacreditavelmente alta. Thornton e uma equipe internacional de engenheiros construíram as sofisticadas torres, utilizando materiais locais e trabalhadores nativos. Mais de 7 mil homens e mulheres ajudaram na construção das torres. Sua primeira tarefa era assentar a fundação dos edifícios. Um enorme poço foi escavado e depois preenchido com 13 mil metros cúbicos de concreto. Os caminhões trabalharam sem parar durante dois dias e meio para descarregar o concreto. Quando a fundação endureceu, os operários começaram a erguer os arranha-céus. As Petronas Towers são revestidas de aço inoxidável, mas por dentro elas são feitas de concreto de alta resistência. Até recentemente, o concreto não era forte o suficiente para suportar o enorme peso de um arranha-céu apenas sobre delgadas e econômicas colunas e paredes. Mas o concreto usado no Petronas é três vezes mais forte do que qualquer outro tipo convencional. Este superconcreto ajudou os engenheiros a contornar o problema da oscilação. Todos os arranha-céus oscilam com o vento. As pessoas só percebem quando este movimento é grande ou abrupto. Quanto mais alto e estreito o arranha-céu, pior é a oscilação. Existem edifícios nos Estados Unidos em que os lustres balançam e a água dos vasos sanitários transborda. Nós fizemos muitas pesquisas e descobrimos que com certas oscilações as pessoas começavam a sentir náuseas. E o maior problema que nós enfrentamos no Petronas é que em um edifício com tal relação entre a altura e a largura manter a oscilação dentro de limites em que as pessoas não se sintam enjoadas é realmente o maior desafio. A estrutura de concreto dos edifícios amortece os movimentos através da fricção. Quando o vento sopra, as paredes se atritam contra os tetos e os tetos se atritam contra os pisos. Isto causa rachaduras microscópicas no concreto, o que é normal e inofensivo. As micro rachaduras absorvem a energia reduzindo a oscilação do edifício. O outro grande desafio que os construtores enfrentaram foi erguer a ponte de ligação de 60 metros até o 42º andar. Ao contrário das torres, a ponte de ligação foi feita quase inteiramente de aço. Isso a torna forte e flexível, mas com 750 toneladas também é muito pesada. Foram necessários três dias e três noites para colocar a ponte no lugar. A queda de raios destruiu duas vezes o mecanismo de controle dos guindastes. Mas, por fim, a ponte foi instalada com sucesso junto aos seus pais colossais. A ponte de ligação localiza-se em uma posição precária, porque cada torre oscila separadamente com o vento. Para evitar que a ponte de ligação seja danificada pelo movimento das torres principais, cada uma das extremidades da ponte põe para fora e girar para a esquerda e para a direita sobre encaixes, parafusos e juntas de expansão móveis. O arco que sustenta o ponto médio da torre a mantém centralizada entre as torres, não importa o quanto elas se movimentem. Três anos após o início da construção, as torres foram encimadas por dois pináculos. Cada pináculo tem 20 andares de altura. Por dentro, os edifícios são comerciais, mas com um toque oriental. As torres incluem uma sala muçulmana de orações chamada de surral. Existem duas entradas, uma para mulheres e outra para homens. Futuramente, as torres abrigarão 10 mil trabalhadores. Cada edifício tem mais de 185 mil metros quadrados de espaço, 48 campos de futebol. Então, ainda há espaço para crescer. Levar todas estas pessoas para seus escritórios exige um imenso sistema de elevadores. Edifícios deste tamanho requerem muitos deles, mas os poços de elevadores roubam valiosos metros de área construída, o que leva à perda de dinheiro. A solução aplicada aqui e em outros edifícios super altos foi a utilização... Há quase um século, a Bethlehem Steel vem fabricando os ossos que repousam sob a pele do mundo moderno. Ao longo dos anos, suas fábricas produziram mais de 850 milhões de toneladas de aço. As estruturas de aço sustentam os edifícios e pontes mais famosos do mundo. A Golden Gate, o Chrysler Building e o Rockefeller Sander, todos nasceram destas fornalhas. A fabricação do aço não mudou muito no último século. Primeiro, o carvão frio é despejado em imensas fornalhas. Depois, o minério de ferro derretido é despejado por cima. A mistura é aquecida em um equipamento chamado alto forno. Este equipamento bombeia ar superaquecido dentro dos fornos, elevando a temperatura até 1.600 graus centígrados. A oxidação rápida transforma o carvão e o ferro em aço. O aço incandescente, então, passa por uma série de equipamentos em que é reduzido, resfriado e laminado. Hoje, o aço é mais leve e mais forte do que era na primeira metade do século XX. Os cientistas descobriram maneiras de alterar suas propriedades pela adição de elementos como alumínio, vanádio e boro à mistura. Mas mesmo em sua forma relativamente bruta, o aço transformou o mundo. Sua força incrível, sua obtenção e compreensão tornou viável para a humanidade construir mais alto e mais depressa do que havia sido possível anteriormente. Antes do aço, a maioria dos edifícios comerciais era feita de tijolos ou alvenaria. Seu peso era sustentado pelas paredes. Os edifícios de tijolos só podiam ser construídos com poucos andares antes de desmoronar sob o próprio peso. Então, no final do século XIX, os engenheiros começaram a construir estruturas de aço. Com o peso distribuído por um esqueleto de aço de alta resistência, os edifícios puderam alcançar alturas sem precedentes. Mas foi necessária a invenção do elevador para tornar os arranha-céus uma realidade. Eles são encontrados dentro do espaço central de todos os edifícios altos. Praticamente todo mundo já passou pela experiência de andar de elevador. Muitas pessoas estão destinadas a andar dentro destas caixas de metal centenas de milhares de vezes, sendo içadas no ar por um cabo de metal preso a um complexo sistema de polias e roldanas. Nós prestamos pouca atenção neles, mas sem os elevadores não haveria arranha-céus. Quando a Odds Elevator Company inventou elevadores movidos à eletricidade no final do século XIX, foi detonada uma revolução na construção. Nova Iorque e Chicago estavam no térreo. O Fuller Building de Nova Iorque, mais conhecido como Flatiron, foi o primeiro a receber o nome de arranha-céu. Com 22 andares de altura, ele erguia-se acima da cidade. Mas no espaço de 30 anos, o Flatiron havia sido superado por um exército de golias de concreto e aço. Os Estados Unidos haviam emergido como potência mundial. O dinheiro não parava de entrar e os negócios prosperavam. Este dinheiro permitiu aos arquitetos e engenheiros levar as estruturas de aço até seus limites. Eles construíram dezenas de edifícios que ainda permanecem entre os mais altos e mais bonitos arranha-céus a erguer-se tão alto. Para muitas pessoas, a imagem do Empire State Building é o que vem à cabeça quando ouvem a palavra arranha-céu. Apesar de ter se tornado um ícone, o Empire State ainda é um dinâmico edifício comercial que abriga de tudo um pouco, de estilistas de lingerie a engenheiros de software. A arquiteta Ronald Riley está entre seus 25 mil ocupantes. Eu estou no Empire State Building há 11 anos e é um lugar fabuloso para manter meu escritório. Onde posso comprar um ingresso para o observatório? É só virar ali... Eu entro aqui todo dia e o saguão é tão lindo que eu sinto que realmente cheguei a algum lugar. Eu trabalhava para um arquiteto famoso e queria estar no edifício mais famoso, já que não podia estar na posição dele. Eu o procurei na cidade inteira e esta foi a minha primeira escolha. As pessoas, antes mesmo de saber quem eu sou, sabem onde estou. Então, isso me ajudou a atrair funcionários em potencial e clientes que sabem que há uma arquiteta no alto do Empire State Building. Precisamos ver amostras deste contra o fundo amarelo antes de aprovar. Dois amarelos. E quais são os números? O edifício oscila, é impressionante, deve atingir uma oscilação de 60 centímetros. E de vez em quando, quando estou usando sapatos de saltos altos e passo por uma janela aberta, posso sentir o edifício balançando. E isso já me deu vertigem algumas vezes. Todos os anos, além das 25 mil pessoas que trabalham dentro do Empire State Building, ele recebe 3 milhões e meio de visitantes. A maioria deles vem conhecer Nova York do observatório localizado no 86º andar do edifício. Por favor, o bilhete. Diferente da maioria dos edifícios comerciais que fazem o máximo para manter o público do lado de fora, o Empire State sempre recebeu as multidões de curiosos do mundo inteiro que vêm aqui para ver como é estar no alto da cidade de Nova York. Desde que foi aberto em 1931, mais de 120 milhões de pessoas já olharam a cidade do 86º andar. Mais acima, os eletricistas instalam os luminosos que iluminam a torre do edifício à noite. As luzes mudam de cor de acordo com as festividades. Por exemplo, vermelho, branco e azul para o 4 de julho. Como uma estrela de cinema que envelhece graciosamente, o Empire State mantém sua aparência passando por um regime severo de manutenção e cuidado supervisionado por uma equipe fanática. O Empire State Building é um edifício muito peculiar. Digo, este edifício é conhecido no mundo inteiro, onde quer que você vá. Com certeza é um clássico. Ninguém conseguiria construir um outro igual, mesmo que quisesse. Este edifício foi tão bem construído, tanto elétrica quanto fisicamente, que provavelmente poderia ter mais uns 100 andares e ainda manter sua estrutura. Nós temos muitos equipamentos neste edifício que não poderiam ser duplicados. Nós temos motores que estão funcionando desde os anos 20 e ainda funcionam bem. Nós nos recusamos a comprar equipamentos que o substituam porque eles não teriam esta mesma duração. O Empire State consome 40 milhões de kilowatts-hora de eletricidade todos os anos. Cidades pequenas usam menos energia. O edifício tem cerca de 750 quilômetros de fios elétricos, suficientes para ir de Nova York a Detroit. São necessários sete eletricistas para manter todos os circuitos funcionando. Eles são apenas alguns dos 250 funcionários do Empire State Building. Depois que os seus ocupantes vão para casa, os 183 funcionários da manutenção do edifício entram em cena. Todas as noites, eles limpam e inseram 28 mil metros quadrados de mármore. Os encanadores trabalham ininterruptamente. Eles cuidam dos 110 quilômetros de canos e 1.100 banheiros. Existem três encanadores no Empire State Building. Nós cuidamos da manutenção, dos problemas e pedimos ajuda de outros departamentos quando eles acontecem. A maior dor de cabeça é quando um cano importante quebra e as válvulas não aguentam. Quando há interrupção numa linha, vamos direto para lá. Geralmente, somos os primeiros a chegar quando acontecem os problemas e fechamos tudo o que conseguimos. Aí, o resto da equipe vem a reparar os estragos e evitar que os ocupantes sejam afetados. Desligam as válvulas para os postos dos elevadores não serem atingidos, porque isso afeta uma série enorme de elevadores quando acontecem. Ultimamente, o maior problema tem sido os pedias. Muita gente derruba o pedia no vaso sanitário, mas ninguém quer pôr as mãos lá dentro. Então, dão a descarga e tapem tudo. Aí, perguntamos quem é o dono do pedia, mas não aparece ninguém. Um edifício deste tamanho produz uma quantidade imensa de lixo. Mais de 100 toneladas de lixo são retiradas daqui todos os meses. Geralmente, é dez vezes mais que isso. Isso não é nada. Geralmente, o lixo aqui chega até o teto. Tudo isso fica cheio na maior parte do tempo. Nós costumamos receber lixo muito bom, sabe? Às vezes, a gente recebe um lixo muito bom, mas também tem lixo hospitalar, muito lixo orgânico. Muitas caixas e muitos jornais. Na verdade, é um trabalho bom e é uma ótima oportunidade poder ajudar a limpar um dos maiores arranha-céus do mundo. Isso nos faz sentir muito bem. À mão, nós mantemos esse edifício muito limpo, para que todos os turistas possam vir e, então, aproveitar bem. A manutenção regular manteve o Empire State Building em condições impecáveis. Os especialistas dizem que, contanto que haja manutenção, ele pode durar séculos. Outros edifícios de Manhattan não terão a mesma sorte. Mas estes outros edifícios não têm a honra de ser o símbolo duradouro de um lugar e de um povo. O Empire State Building foi um dos últimos produtos da idade dourada dos arranha-céus. Depois da Segunda Guerra Mundial, a elegância do gigante da Art Deco deram lugar às linhas quadradas dos edifícios modernos. Por que isso aconteceu? Parcialmente, foi por causa de uma discussão entre arquitetos a respeito da melhor forma de desenhar a estrutura de um edifício. Os vencedores foram os modernistas, que pregavam o minimalismo. Seus projetos eliminaram as paredes de alvenaria. Eles expuseram para o mundo os componentes de aço, cimento e vidro dos edifícios altos, criando o que era, na época, considerado um estilo novo e arrojado. Estes edifícios eram despojados surpreendentemente e o mais importante para os clientes. Sua construção era muito mais barata do que a dos gigantes decorativos de antigamente. Construído em 1958, o Seagram Building, em Manhattan, definiu um novo estilo. Suas brilhantes paredes de vidro e o espaçoso saguão eram únicos e muito admirados. As leis de zoneamento foram revistas para encorajar mais edifícios como aquele. E foi isso que o mundo recebeu. Milhares de variações pouco inspiradas daquilo que logo seria chamado de caixa de vidro. Durante décadas, poucos destes edifícios tinham mais do que 30 andares. Era simplesmente impossível. Os arranha-céus do passado usavam pesadas vigas de metal e paredes sólidas de alvenaria para sustentar a sua admirável altura. A alvenaria diminuía a oscilação dos arranha-céus com o vento. As caixas de vidro eliminaram o suporte de alvenaria e usavam aço de alta resistência e concreto mais leves. Isso os tornava mais barato, mas quanto mais alto eram, mais eles oscilavam. Os engenheiros levaram décadas para descobrir como construir torres leves que fossem ao mesmo tempo altas e estáveis. Concluído em 1977, o Seed Carp Sander de Manhattan, com 59 andares, estava entre as primeiras torres de vidro a alcançar a altura dos arranha-céus. Mas com ventos fortes, o edifício oscilava dramaticamente. O problema foi resolvido com a instalação de um contrapeso de 400 toneladas no topo da torre. Os engenheiros de Chicago contornavam o problema da oscilação com a aplicação de vigas diagonais na John Hancock Tower. Truques como estes possibilitaram aos engenheiros levar as caixas de vidro a alturas inimagináveis. Mas a segunda onda de arranha-céus não durou muito tempo. Apesar dos materiais mais leves e da prática de construções aerodinâmicas, os edifícios altos ainda exigiam muito tempo e muito dinheiro em sua construção. Em cidades como Nova York, o custo da mão de obra, as leis de zoneamento e a severa legislação da construção tornaram escassos os novos projetos. Além disso, Manhattan já estava lotada de edifícios famosos. Mas existem outras cidades que ainda têm alguma coisa para provar. Cidades emergentes que querem aparecer através de seus grandes edifícios. Las Vegas é sinônimo de grandes edifícios. As pessoas vêm a Las Vegas para ver grandes edifícios. Uma coisa que está acontecendo em Las Vegas é que nós estamos criando um tipo de arquitetura da ilusão, que é uma espécie de reminiscência dos grandes lugares do mundo. Se observar o que está sendo construído aqui hoje, vai economizar muito em passagens aéreas. Você pode vir a Las Vegas e fazer uma viagem de volta ao mundo. A arquitetura chamativa de Las Vegas cresceu a partir de uma concorrência intensa. Esta cidade está crescendo depressa. Hoje ela atrai mais de 30 milhões de visitantes por ano. Eles gastam anualmente 25 bilhões de dólares nos hotéis e cassinos. Todo este dinheiro fez com que a construção local explodisse. Um por um, os cassinos da antiga Las Vegas estão sendo demolidos. Erguendo-se das cinzas estão os grandes, arrojados e caros hotéis que sobem às alturas e que raramente são vistos a oeste de Chicago. Um dos mais recentes é o Hotel Circle Circles, Mandalay Bay. Este projeto de 950 milhões de dólares inclui um cassino, um centro de conferências, uma arena e um parque aquático de 11 acres, com uma praia artificial e uma lagoa particulares. Seu ponto central é um hotel de 3.700 apartamentos. Com 43 andares e 140 metros de altura, é tão alto quanto permitem as leis de zoneamento da cidade. Em Nova York, este seria mais um edifício. Em Las Vegas, é um arranha-céu. Apesar de estar envolto pelo brilho de Las Vegas, a torre é uma caixa de vidro construída com estrutura de aço igual a qualquer edifício comercial comum. Os processos e a economia afastaram quase todos os perigos da construção civil. Hoje, os edifícios dos Estados Unidos são construídos por equipes que trabalham sob estritas normas de segurança estabelecidas pelo governo federal. Este ainda é um ramo perigoso, mas os acidentes são raros. Os guindastes são equipamento-chave em um canteiro de obras moderno. Eles existem em todos os tamanhos. Alguns ficam no chão, outros ficam no ar. Proporcionando aos operários a habilidade de erguer cargas pesadas e posicioná-las com precisão, os guindastes tornaram possível construir estruturas imensas em tempo recorde. Os guindastes que pairam sobre o Mandalay Bay podem erguer 115 toneladas de carga. Isso é equivalente a uma pilha de 57 Ford Stalos. Manejar este tipo de carga sobre a cabeça dos operários requer um operador calmo e concentrado com a coordenação motora de um piloto de caça. Para operar um guindaste, você precisa ser meio louco até para pensar na ideia de entrar num deles. Mas, na verdade, é uma responsabilidade tremenda. O operador do guindaste é o homem mais importante do projeto. Quando você tem centenas de outros operários lá embaixo e eles movimentam-se e mudam as coisas de lugar constantemente e o operador do guindaste é quem tem a última palavra e diz espera, isso não está sendo feito corretamente, tem peso demais, tem pouco peso, tem muito vento. O vento sopra o tempo inteiro nesta cidade e isso tem um efeito enorme na dinâmica da carga e não só na estrutura do guindaste em si, mas em tudo o que ele estiver e sando. Então, o operador do guindaste é a pessoa que tem a última palavra para cuidar destes problemas. Nós ganhamos cerca de 80 a 100 mil dólares por ano, mas trabalhamos muitas horas. Quando eles instalam estes guindastes, querem ter um retorno financeiro. Então, querem que ele funcione durante muitas horas. Trabalhamos entre 12 e 15 horas por dia, 6 a 7 dias por semana. Os guindastes tornaram possível construir vários andares deste edifício, por vez, empilhados como um bolo em camadas. Enquanto os operários lá embaixo completam o interior do edifício, outros instalam a estrutura de aço do topo. Estas vigas são muito mais leves do que o aço estrutural que nós vemos no Empire State Building, mas são igualmente fortes graças aos avanços na siderurgia. As equipes de quatro rebitadores do passado foram substituídas pelos soldadores, que podem trabalhar sozinhos ou em duplas. A soldagem é o processo de unir duas peças de aço que grudam como cola. Parafusos e rebites podem parecer mais resistentes, mas não há diferença na força. Na verdade, a solda que estes homens estão fazendo pode ser até mais forte do que a própria viga. Se os operadores de guindastes e os operários estão na linha de frente da construção, há centenas de eletricistas, encanadores, carpinteiros e técnicos que vêm atrás engrossam as fileiras deste exército. Leo Strada é o general. Como gerente de projeto do Mandalay Bay, Strada é o engenheiro que supervisiona toda a construção. Ele tem nas mãos um investimento de 950 milhões de dólares e uma centena de problemas que precisam de solução a cada dia. Está certo. Muito bom. Isso. Isso. Muito obrigado, Mark. Minha filosofia, quando eu ando por esta obra, eu espero ver alguma coisa diferente todos os dias. Alguma coisa que esteja avançando. Eu já fiz parte de três projetos de construção da Circo Circo. Nós sempre construímos um andar por semana ou mais. Eu acho que o mais importante nisso é a região de Las Vegas. Nós temos operários altamente capacitados aqui em Las Vegas. Nós temos os melhores subempreiteiros do mundo aqui neste lugar. O ritmo é frenético enquanto os operários lutam para terminar o edifício. Um dia de atraso na sua construção significa um dia menos em tarifas de hotel, contas de restaurante e do bar e uma parcela dos 6 bilhões de dólares que os jogadores perdem a cada ano nos cassinos de Las Vegas. Meses depois, o edifício está quase concluído. Ele ainda precisa passar pela corrida de obstáculos das inspeções, todas destinadas a garantir a segurança e a confiabilidade, mas os guindastes já foram retirados. Logo os caça-níqueis vão chegar. 2.400 ao todo. Para os operários, o complexo construído será um monumento aos meses de trabalho duro. Para os reis do entretenimento, será o golpe final na briga para construir a mais alta e mais chamativa armadilha para turistas da avenida. Conhecemos as grandes civilizações por suas grandes obras. Uma coisa é certa. Quando Las Vegas desaparecer, os norte-americanos terão se divertido. As Petronas Towers da Malásia são afirmações arquitetônicas sérias, mas a seu próprio modo são tão espalhafatosas quanto os chamativos edifícios de Las Vegas. Estas torres brilhantes chamam a atenção por sua aparência e por sua altura espetacular. Com 452 metros, estes são os mais altos edifícios comerciais do mundo. Mas quanto mais os edifícios podem subir? No caso das Petronas Towers, passar de 440 para 452 metros, em certo sentido, não é grande de coisa. Nós estamos trabalhando em um momento que tem 610 metros. É uma diferença maior, mas fizemos um projeto em 1980 para um edifício com 762 metros. E o que acontece é, em cada caso, o movimento, as oscilações se tornam maiores, entende? Mas estamos lidando com o mesmo fenômeno, estamos enfrentando os mesmos problemas. É só uma questão de como fazer funcionar dentro do orçamento ou de um preço economicamente viável para que alguém esteja disposto a pagar por ele. Por algum tempo, os clientes asiáticos dispostos faziam fila. Na prancheta estavam planos para uma nova geração de edifícios super altos que teriam deixado os arranha-céus do ocidente para trás. Então, o mercado financeiro asiático entrou em crise. Os projetos foram cancelados ou tiveram seu tamanho reduzido. É um ciclo que repete-se constantemente no mundo da alta engenharia. Para os arquitetos, projetos não realizados são um fato da vida. Até agora, o Shanghai Financial Center parece ter escapado desse destino. Projetado por William Patterson, o centro será o edifício mais alto do mundo se for construído de acordo com o projeto. A construção já começou, mas pode ser cancelada ou o edifício pode ser diminuído dependendo da economia. O dinheiro não é o único fator que limita a altura dos arranha-céus. Muitas pessoas questionam se existe a necessidade de edifícios ainda maiores. Eu não acredito que a escala dos edifícios vá ser muito diferente daqueles que encontramos atualmente. Eu acho que nós alcançamos, provavelmente, o potencial pleno em termos do desenvolvimento, da altura dos edifícios. A questão é, então, como vamos acomodar essas grandes dimensões dentro de uma resposta contextual humana? E este é o problema que vem, essencialmente, preocupando a nós, arquitetos, nos últimos 20 anos. Como vamos lidar com o edifício alto e fazer com que ele proporcione ao ambiente alguma coisa que torne este ambiente um lugar mais humano? Durante algum tempo, as pessoas preocuparam-se com o fato do futuro tornar os lugares muito desumanos. A densa concentração urbana prevista no filme Metrópolis de 1927 parecia uma consequência inevitável da industrialização e do crescimento econômico. Mas as coisas não aconteceram deste modo. A cidade do futuro não era Nova Iorque, onde as pessoas se amontoavam em uma ilha e não tinham mais para onde ir a não ser para cima. Ao contrário, cada vez mais as cidades são assim. A ampla expansão do oeste dos Estados Unidos foi possível pelo transporte barato e uma infraestrutura sempre crescente de saneamento básico e eletricidade. No mundo inteiro, telefones, faxes e computadores tornaram possível que as pessoas trabalhem juntas sem precisar estar no mesmo lugar. Muitas empresas viraram as costas para os edifícios que representam símbolos do poder. A sede da Microsoft parece mais com uma faculdade de interior do que com o Chrysler Building. Algumas pessoas afirmam que a época dos edifícios altos acabou. O dinheiro necessário para construí-los, a energia que consomem e seu lugar incerto na silhueta das cidades do futuro têm sido severamente criticados. Aqueles que dizem que os arranha-céus são desnecessários e dispensáveis estão fazendo uma afirmação irresponsável. Porque os edifícios altos são um componente essencial nas atuais condições urbanas. A única maneira de resolver o problema das cidades é resolver o problema dos arranha-céus. A construção ainda não morreu. Para algumas empresas, vistosas demonstrações de prestígio e poder ainda são consideradas boas para os negócios. E a necessidade de construir edifícios altos vai além da mera busca por lucros. Dentro de cada cliente, arquiteto, engenheiro e operário, existe a centelha que dê origem às pirâmides e às Petronas Towers. Enquanto os humanos tiverem as ferramentas e à vontade, vão continuar tentando testar seus limites e alcançar o céu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto